Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Cuidado com o cheque bate, pode chegar a sua vez Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Cuidado com o cheque bate, pode chegar a sua vez Cuidado com o cheque bate, pode chegar a sua vez Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Cuidado com o cheque bate, pode chegar a sua vez Cuidado pro xe que bate, pode pagar sua vez Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Cuidado pro xe que bate, pode pagar sua vez Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Legenda por Sônia Ruberti